A influência do presente século tem como alvo infectar a nossa mente com as ideologias, a filosofia e as vãs sutilezas. Vamos ler agora Romanos 12,2. Romanos 12,2, já recitei, não vos conformeis com este século, não vos conformeis, mas transformai-vos, de que jeito? Pela renovação da vossa mente. E a renovação da nossa mente se dá como? Através da palavra, através do Espírito, no lugar que se chama a vida da igreja. 2 Coríntios 11,3, isso vamos ler. 2 Coríntios 11,3. Mas receio que assim como a serpente, isso Pedro também já mencionou, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Lá no Jardim do Éden, o alvo já foi a mente da pessoa. Assim também seja corrompida a vossa mente. Satanás quer corromper a sua mente. Isso é parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Cristo é simples e puro, mas Satanás quer meter todas essas coisas complicadas e contaminar a sua mente. Capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Que armas são essas? É a palavra e o Espírito. Poderosas em Deus para quê? Destruir fortalezas. Fortalezas onde? Na mente. Satanás se aloja, põe um pensamento, aí fica entrincheirado, irmão, lá dentro. Fica ali num castelo, numa fortaleza, ninguém consegue tirar. Para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Sofismas, argumentos, em pró, contra. E a gente fica naquele vai e vem ali, naquele conflito, naquele dilema. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Agora, irmãos, quando você exercita o seu espírito, você tem intimidade com Deus. O que que acontece? Você consegue levar cativo, pega o seu pensamento, vem cá você. E leva todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Você tá... Puxa, eu gostei muito daquela questão da autoridade... 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 Como é que é? Clandestina. Você vai lá e pega aquele seu pensamento, sai daqui e leva de volta à obediência de Cristo. Isso é exercitar o seu espírito. Não é só pular. Pular é bom. Mas exercitar o seu espírito é usar a palavra, a oração. Daí o seu pensamento tá aqui, debaixo dessa autoridade clandestina, paralela. Você pega o seu pensamento, você tem que tá aqui, debaixo dessa autoridade. Debaixo da obediência de Cristo. Colossenses 2.8 Esse aqui o irmão Dong leu em Campinas, um ano atrás. Me ajudou demais. Colossenses 2.8 Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Irmãos, o estudo escatológico não é só mostrar aquelas coisas. Aquilo é só mostrar o que tá acontecendo por fora. O que tá por trás é tudo isso aqui que tô falando agora. O que o anticristo quer fazer é preparar o mundo inteiro. Contaminar as mentes de todo mundo. Pra ficar obediente debaixo dessa autoridade paralela. Pra ele poder agir. E eu coloquei bem grande. A influência do presente século tem como alvo tirá-lo da vida da igreja. Então eu vou ler um exemplo aqui. Segundo Timóteo 4.10 Aqui temos o caso de um irmão. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O presente século influenciou e ele deixou a vida da igreja. Saiba de uma coisa, irmãos. Toda influência do presente século é tirar você da vida da igreja. Então agora eu vou ler aqui. Depois disso, Daniel 7. 7 a 8. Eu continuava olhando as visões da noite. Eis aqui um quarto animal. Terrível. Espantoso. Sobre modo forte. O qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava. Aquele quarto animal horrível, tá? Eu só vou ler aqui pra mostrar um item pra vocês. Ele devorava e fazia em pedaço. Pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha dez chifres. Estando eu a observar os chifres. Eis que entre eles subiu outro pequeno. Esse pequeno chifre desse quarto animal é o anticristo. Diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. Irmãos, lá na Europa as coisas vão ser abaladas ainda. Muita coisa vai acontecer na Europa ainda, tá? E eis que nesse chifre havia olhos. Mostra a sua perspicácia. A sua visão. Como os de homem. E uma boca que falava com insolência. Esse pequeno chifre é o anticristo. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Que era diferente de todos os outros. Muito terrível. Cujos dentes eram de ferro. Cujas unhas eram de bronze. Que devorava, fazia em pedaço. Pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça. E do outro pequenininho que subiu. Diante do qual caíram três. Isso quer dizer que três países vão ter que cair. Pra ele poder se levantar. Caíram três. Daquele chifre que tinha olhos. E uma boca que falava com insolência. E parecia mais robusto que os seus companheiros. E eu olhava. E eis que esse chifre fazia guerra contra os santos. O objetivo do anticristo é fazer guerra contra você. Hoje ele já, não apareceu ainda, mas o mistério da iniquidade está operando. É guerra, irmãos. Nós estamos numa guerra. Você vai ficar lá do inimigo? Você vai morrer? Estamos numa guerra. Tchau. 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 Tchau.